Tô perto, eu mesmo que é muito longe Te espero, esse não esconde O que eu posso fazer, se eu sinto por você A mesma coisa que você sentia por mim Mas hoje eu sei, tudo passa E agora, quer saber Meu coração, tô esperando a tua resposta Vê se não demora Perto de ter Perto de mim Vê se você se toca Vê se não demora Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim